Se você vier pra cá, eu mato todo mundo! Eles vão morrer porque merecem! Todos vão morrer! Não se esqueça! Eu estou com uma bomba aqui! Eu vou matar todos! Eu vou explodir tudo aqui em mil pedaços! Eu vou mandar toda essa gente para o inferno! Nós estamos dispostos a conversar! Ninguém quer machucar você! Está entendendo? Estamos dispostos a conversar! Não há necessidade de violência! Não existe saída! A não ser pelo diálogo, entendeu? Ninguém quer machucar você! Queremos ajudar! Não há necessidade de violência! E aí? O que é? O que é? O que é? Estamos em uma bomba aqui, cara! Não há uma bomba aqui! Fecha! Fácil! Eu vou! Fácil! Pácil! Fácil! 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 O que é isso? 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 O que é isso?